Todas as sextas, às 19 horas, no Mangabeira Futebol Clube, sexta-feira dançante, com DJ Papadação e DJ Xande, tocando as melhores do brega dançante pra você curtir e dançar. É no Mangabeira Futebol Clube, todas as sextas, às 19 horas, Super Sexta Dançante. Venha tomar aquela cerveja estupidamente gelada e dançar com a gente. DJ Papadação e DJ Xande, fazendo você dançar na melhor e melhor casa da Zona Norte. O Mangabeira Futebol Clube. Apoio Rádio Explosão FM, 100.3. Eu era feliz, juro eu não sabia. Nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. Frio do meu corpo, pergunta por ti e não sei onde está. Se não tivesse isso, eu era tão feliz.